Teologia do Corpo Teologia do Corpo É aquele diálogo de Jesus com os saduceus que não acreditavam na ressurreição e queriam pôr Jesus à prova, dizendo que, de quem vai ser uma mulher que teve sete maridos aqui em vida quando chega lá no céu? Esse negócio de ressurreição existe mesmo? Essa mulher vai ser de quem? E Jesus vem falar que no céu não haverá mais casamento. Homens e mulheres não se darão em casamento e que serão como anjos. Como será então essa realidade num outro plano ou num outro mundo, como Jesus mesmo diz? Como será a ressurreição da carne? O homem escatológico. Esse mistério que São João Paulo II vem com a sua exegese na Teologia do Corpo trazer um pouquinho pra gente. É verdade. Então, quando São João Paulo II fala desse colóquio que tem entre Cristo e os saduceus, na verdade ele está querendo ressaltar o matrimônio no sentido cristão ou a renúncia da vida conjugal pelo reino dos céus, que são as duas grandes vocações que a gente tem na igreja, que são as duas grandes vocações que a gente tem na igreja, que é o matrimônio e a dedicação, a entrega total à vida sacerdotal, à vida religiosa. Mas, para isso, precisamos entender a ressurreição, como ela funciona para dar o sentido efetivo à nossa vida. E, para dar esse sentido, eu queria fazer uma pequena observação aqui, que é muito interessante, porque, às vezes, a gente fala assim, Ah, eu estou caminhando naquela direção, eu estou caminhando nessa direção. Mas, você sabe qual é a diferença entre direção e sentido? Aqui vai entrar um pouquinho até da aula de Física, para entender o que é direção e o que é sentido. E você vai perceber que você deve seguir num determinado sentido, porque seguir nesse sentido é que vai dar sentido à sua vida. Entendeu o jogo de palavras? O que é direção? Direção, por exemplo, na horizontal é uma direção. Na vertical é outra direção. Na horizontal, tendo uma direção, eu posso seguir neste sentido ou eu posso seguir neste sentido. Então, percebam, estar na direção certa, estar na direção certa, sem estar no sentido certo, pode ser a razão de nós estarmos no caminho certo e no caminho errado. Percebam, se eu estiver na direção vertical, por exemplo, querendo ir para o céu, eu preciso seguir neste sentido, porque eu posso estar na direção certa, mas seguindo para o sentido errado. Então, Cristo veio mostrar o sentido do matrimônio cristão, que além de estar na direção correta, está no sentido correto. E é fácil de você entender porque seguir o sentido correto é o que vai dar sentido à nossa vida. É fácil de você perceber. Cristo veio mostrar para a gente esse sentido, tanto para o matrimônio, quanto a dedicação da vida religiosa pelo reino de Deus. E na teologia do corpo, a gente observa que Jesus faz uso de duas casuísticas, ou seja, de dois casos, que foi o episódio primeiro com os fariseus. Se você acompanhou o primeiro ciclo e o segundo ciclo, você vai ver que é justamente o diálogo de Jesus com os fariseus, que queriam saber o que Jesus pensava sobre a indissolubilidade do matrimônio. E agora, mais uma vez, a casuística, esse caso, ou causo, como o povo lá do interior fala, né? Esse causo, esse diálogo, essa prosa com os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, mas você veja só como, de novo, eles trazem à voga a questão do matrimônio. Então, a partir dessa casuística, a partir desses dois casos, Jesus vai tratar um pouquinho sobre o matrimônio. Então, veja como matrimônio e ressurreição tem muito a ver, porque lá no céu, na eternidade, quando ressuscitarmos para a glória, se Deus assim nos permitir, e se nós fizermos a nossa parte, nós nos casaremos com Deus, nesse matrimônio, nessa união mística. Então, se você acha que ressurreição e matrimônio não tem nada a ver, a teologia do corpo já vem te ensinar que tem tudo a ver. Aqui na Terra, é como se a gente estivesse fazendo um estágio para aprender a amar, para que a gente consiga amar a Deus lá no céu. No encontro passado, a Tatiana leu o episódio do colóquio de Jesus com os saduceus, que está no Evangelho de São Mateus. Mas os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, os três narram esse episódio de forma muito semelhante, de forma muito parecida. Apenas o Evangelho de São Lucas, que é o terceiro, traz algumas características e é exatamente em cima dessas características que o Papa São João Paulo II acaba tomando como referência. Não que o Evangelho de Mateus esteja errado, esteja faltando alguma coisa, da mesma forma que o de Marcos. Mas ele chama a atenção para o Evangelho de São Lucas, porque é o que vai trazer as informações, vamos dizer assim, completas. A gente não deixou nada de fora, inclusive no entendimento que a gente vai ter no que diz respeito ao matrimônio terreno e ao matrimônio celeste, como a Tatiana falou ainda há pouco. Vamos pegar então o trechinho de Lucas 20, do 34 ao 35, em que lemos assim, Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam mulher e nem marido. Então, o que é que a gente, por primeiro, percebe aqui? Que o matrimônio, como nós conhecemos, é uma exclusividade terrena. É uma exclusividade da nossa realidade material. Tanto que Jesus fala, e por isso que o Papa São João Paulo II retoma e pede especial atenção a essa narrativa que tem em Mateus, que tem em Marcos, mas que Lucas traz esse algo a mais, é que quando Jesus diz, os filhos deste mundo, desta realidade, casam-se e dão-se em casamento. Então, essa realidade de casar-se é uma realidade terrena. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo, na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher nem marido. Então, o primeiro ponto que o Papa São João Paulo II aponta para a gente, o matrimônio, na realidade que nós conhecemos, é uma realidade terrena deste mundo. E o segundo ponto que o Papa São João Paulo II traz para a gente é que, mesmo após a nossa morte, na nossa ressurreição, que é o tema base desse terceiro ciclo das catequeses, nós não deixaremos de ser homens e não deixaremos de ser mulher. Por quê? O próprio Jesus fala, lá na ressurreição, lá no outro mundo, lá na outra realidade, não tomam mulher nem marido. Mas percebam que Jesus faz a diferenciação da mulher, esposa, e do marido, homem. Então, a realidade masculina e a realidade feminina estarão presentes na ressurreição, na vida eterna. E é importante salientar também que a ressurreição não significa simplesmente a gente voltar para o mesmo corpo que a gente tinha aqui. Não é só uma volta da corporeidade, não. É uma realidade totalmente nova e diferente que vai se descortinar na nossa vida. Basta você olhar para a ressurreição de Cristo, que nos inspira, que é o nosso modelo, o nosso guia, enfim, que nos mostra um pouco como a ressurreição da carne será. Jesus Cristo voltou à vida, ele tinha corpo, tanto que quando ele apareceu para os apóstolos, ele preparava comida, ele comia, ele bebia, ele falava, ele caminhava junto. Colocava o dedo na feria. Sim, ele tinha as marcas do seu corpo, as marcas da crucificação, as chagas nas mãos, nos pés, no lado. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas não reconheciam Jesus. Sabiam que era uma pessoa, que tinha uma pessoa ali na frente deles, mas você reparou como várias vezes Jesus não era reconhecido. Os discípulos de Emmaus. Os discípulos de Emmaus. Maria Madalena achou que Jesus fosse um jardineiro, ou alguma coisa assim. As portas da casa onde os discípulos estavam se escondendo, as portas, as janelas fechadas, e Jesus, de repente, aparece no meio deles. Ou seja, vai ser uma realidade corpórea, diferente daquela que a gente tem hoje, totalmente nova. Não é a ressurreição que Lázaro experimentou, por exemplo, em que o seu corpo mortal, o seu corpo como era, voltou à vida, por um milagre, por um sinal que Jesus fez. Algum dia depois, aquele corpo de Lázaro morreu de novo. Não foi naquele dia, mas depois, Lázaro morreu. Para esse corpo, para essa vida, para essa realidade que nós temos. Não, vai ser algo bem diferente. É, com certeza. E é interessante ter essa referência dessa nova realidade, que não é inventada por nós, nem pelo Papa São João Paulo II, nas catequeses da teologia do corpo, mas são palavras do próprio Cristo, que dizem que, nessa nova realidade, viveremos numa nova espiritualização do corpo, numa nova integração. Porque, se nós formos imaginar que, na ressurreição, teremos a mesma realidade terrena, a gente está considerando que a realidade da ressurreição é uma realidade pecadora. Porque, na realidade do pecado, o que o pecado fez com o nosso corpo? Tornou ele corruptível. Tornou ele com a capacidade de morrer. Que não era no plano original de Deus, mas na vida eterna. E, na vida eterna, já é a vida na presença de Deus. E, na vida, na presença de Deus, não tem pecado, não tem corrupção, não tem destruição, não tem nada daquilo que, hoje, a matéria acaba nos afastando de Deus, nos afastando de Cristo. Ou seja, o nosso corpo, ele ressuscitará. E, na passagem de Mateus, que, na semana passada, no episódio passado, nós lemos aqui, Jesus diz que, nessa nova realidade da ressurreição, nós seremos como anjos. Ou seja, parecidos com os anjos, mas não seremos anjos. Não quer dizer que nós vamos virar anjinhos. Não. Porque, inclusive, a nossa carne, os anjos, eles são mero espírito. Eles são apenas espírito. Nós não. nós seremos como anjos, porque o espírito terá a primazia sobre o corpo. Veja só, Jesus, ressuscitado, num ambiente totalmente fechado, não precisa mais se submeter às leis naturais, que diz que um corpo, não pode atravessar uma parede, ou uma porta. Mas, se o seu espírito deseja estar ali, no meio dos seus apóstolos, o corpo consegue, porque ele não se submete mais às leis da natureza. Por quê? Porque ele já está num outro plano. E aqui a gente retoma, e o Papa São João Paulo II aponta, uma passagem de Romanos, no capítulo 6, versículos 5 a 11. Eu não vou ler todo o trecho do 5 a 11, mas só o comecinho, onde São Paulo fala para os romanos, porque se nos tornamos uma só coisa com ele por morte semelhante à sua, ou seja, se nós nos tornamos um com Cristo por morrermos da mesma forma que ele morreu, seremos uma só coisa com ele também por ressurreição semelhante à sua. Se morremos com Cristo da forma como Cristo morreu, ressuscitaremos com Cristo da forma como ele ressuscitou, num corpo glorioso. O nosso corpo hoje, matéria, como nós temos plena consciência, é como se nós fôssemos dizer, não é a única forma, mas é o meio pelo qual, ou através do qual, nós pecamos. Pensem só, se nós não tivéssemos o corpo, muitos dos nossos pecados não aconteceriam. De fato, eu consigo pecar só em pensamento. Mas muitas vezes a gente peca por ações ou até por omissões. É, tanto que quando nós pedimos perdão, uma das formas de pedir perdão na missa é por nossos pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, eu me omitir, meu corpo está parado, eu não estou fazendo nada, mas eu posso estar pecando. Mas, regra geral... Pela palavra, pelos atos, é o corpo, né? Mas, regra geral, o nosso corpo é um meio que nos leva a pecar. Se esse corpo é um meio que nos leva a pecar, com a nossa morte, há essa separação, a ressurreição precisa nos levar para uma realidade nova, completamente afastada do pecado, completamente afastada do mal. Por isso, o nosso corpo na ressurreição será um corpo glorioso. Não faz sentido que o nosso corpo na ressurreição tenha a mesma realidade do nosso corpo hoje da Terra, porque hoje é uma realidade corruptível e nós viveremos numa realidade incorruptível, num corpo glorioso, num corpo sem pecado, sem mancha. Então, essa é a grande diferença e São Paulo, na Carta aos Romanos, fala justamente isso. A esperança de vivermos e morrermos como Cristo é a esperança de ressuscitarmos com o Cristo e como o Cristo num corpo glorioso. Não faria sentido, pense só, se Deus nos criou nessa comunhão, nessa integração de corpo e alma, não faria sentido que o nosso corpo fosse jogado no lixo da Terra para os vermes comerem. E Cristo veio, se alguém ainda tinha alguma dúvida, como os saduceus, veio nos mostrar, olha, sou eu mesmo, toca aqui, coloca as mãos no meu lado e veja, sou eu. Jesus ressuscitou, inclusive com o seu corpo, um corpo novo, renovado, glorioso, para nos mostrar que a restauração que Deus vai fazer no ser humano é para o ser humano mesmo, é para o ser humano completo, a pessoa humana integral, corpo e alma. Essa é a beleza da ressurreição. E o Papa São João Paulo II fala que não se trata única e exclusivamente de uma transformação da nossa realidade hoje numa realidade angelical. Nós não seremos transformados em anjos. A realidade dos anjos continuará sendo como é hoje, apenas espiritual. Nós teremos uma nova realidade, corpo e espírito, com todas as nossas características psicossomáticas, sendo que as realidades somáticas serão numa nova característica, não na característica somática que nós temos hoje, mas continuaremos sendo integralmente corpo e alma. E lá poderemos finalmente amar Deus plenamente. Esse é o sentido da nossa vida. Em que sentido você tem andado? Você pode até estar achando que está na direção certa, mas será que está no sentido certo? Esse é o convite que a teologia do corpo quer te fazer. E a gente quer que você continue buscando esse sentido da vida com a gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. E aí Legenda Adriana Zanotto